Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O tema de hoje é o papel das micro e pequenas empresas no país. E para fazer uma análise sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata, nosso convidado do Brasil em Pauta. As micro e pequenas empresas são fundamentais para a economia brasileira. Elas respondem por 30% do PIB, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, o que equivale a cerca de 3 trilhões de reais. O segmento também gera 78% dos empregos no mercado de trabalho e concentra 18 milhões e meio de arranjos produtivos, aí incluídos os microempreendedores individuais. Muito obrigado pela participação, pela presença aqui no Brasil em Pauta, secretário. Muito obrigado, Paulo. Uma honra estar aqui com vocês. Secretário, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui no Brasil em Pauta, até para explicar um pouquinho para os telespectadores, para quem nos assistem. Como que é essa definição de microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, empresas de pequeno porte? Antigamente, levava-se em conta também o número de funcionários. É assim hoje? Hoje é só o rendimento anual que faz essa definição? Explica para a gente, por favor. Perfeito, Paulo. Hoje em dia ainda existe o critério pelo número de empregados, mas a grosso modo o critério de faturamento é o que identifica melhor esses segmentos de empresa. No caso do MEI, a gente está falando de empresas que vão até faturamento anual de até 81 mil reais. Quando a gente olha para pequenas empresas, a gente está com faturamento de 360 mil reais por ano até 4 milhões e 800. E quando a gente olha para microempresas, são empresas com faturamento de até 360 mil por ano. Então, até pequena empresa, nós estamos falando de zero até 4 milhões e 800 reais de faturamento anuais. Perfeito. Bom, a gente sabe que 70% do PIB nacional, ele advém do setor de serviços. E a gente falou aqui na abertura do programa que os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, respondem por 30% do PIB brasileiro, o que equivale a cerca de 3 trilhões de reais. A gente pode dizer que esses arranjos produtivos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte se concentram mais no setor de serviços? Hoje em dia a gente tem um recorte em torno de 50% para as empresas, especificamente no setor de serviços. Quando a gente vai para o setor de comércio, são 32%, o segundo mais de maior representatividade, seguido pelo setor da indústria, são em torno de 9% e o quarto lugar seria a construção civil. E isso pelo fato de movimentar mais a economia mesmo a cada ano no Brasil. Ou porque é mais simples para esses arranjos produtivos se instalarem no setor de serviços? Há mais demanda? A questão da inovação, a questão da pesquisa, ela se debruça mais sobre esse segmento? A gente pode fazer essas diferentes análises? É assim, qualquer economia na evolução do seu arranjo produtivo como um todo, o setor de serviços acaba crescendo justamente para prover aí os produtos e serviços para a população que está inclusive trabalhando em outros setores. Então esse é um fenômeno que a gente observa também em economias maduras em geral e no Brasil não tem sido diferente. Agora, o setor de serviços, o setor da micro e pequena empresa como um todo, ele realmente é um setor que tem se destacado muito, como você mesmo comentou. Nos últimos, quando a gente olha a geração de emprego que o Brasil observou ao longo deste ano, 2022, a gente gerou quase 1 milhão e 900 mil empregos no setor formal. Desse montante, 72% foi justamente no setor, nesse segmento de micro e pequenas empresas e aí novamente o setor de serviços teve uma representatividade muito importante nesse processo. A gente mostrou aqui no começo do programa que esses arranjos produtivos, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, respondem por 78% dos empregos no mercado de trabalho. Empregos com carteira assinada, empregos formais, é isso? Perfeitamente. Só lembrando, a gente comentou especificamente no MEI, por exemplo. O MEI, ele tem o faturamento, o permitido é até 81 mil reais por ano, pode chegar até um pouco mais, dependendo do ano, chegar a 20% a mais, tem um pouco essa tolerância, mas mesmo o MEI, ele pode empregar, pode ter um empregado ganhando um salário mínimo. Então, agora com a entrada dos outros MEIs, a gente ganhou, a economia ganha mais impulso nessa criação de emprego e acho que até isso, por isso que esse setor, esse segmento tem gerado tanto emprego. E são mais de 14 milhões de MEIs no país atualmente? Exatamente. A gente tem em torno de 14 milhões. Hoje o Brasil tem 20 milhões, 20 milhões e 100 mil empresas desse montante. 14 milhões, um pouco mais, são justamente os MEIs, que tem crescido bastante também. Quando a gente olha a dinâmica de criação, acho que esse é um ponto importante até de trazer. O Brasil tem gerado hoje, a gente tem uma publicação chamada Mapa de Empresas, que justamente acompanha esse processo. Mês a mês, é muito legal. É mês a mês? É, a gente tem quadrimestrais. Quadrimestrais. São os nossos relatórios. Quando a gente olha, hoje em dia o Brasil está gerando liquidamente em torno de 210, quando a gente pega o ano passado, 2021 e agora 2022, o período até o último relatório, a gente está gerando líquido 210 mil novas empresas. Isso é um número realmente muito significativo. Agora, é interessante também que quando a gente compara esse 210 mil do período dos últimos dois anos, esses últimos dois anos, com o período pré-pandêmico, a gente olha 2018, 2019, o Brasil gerava em torno de 150, 160 mil novas empresas. Então, comparativamente, a gente está gerando em torno de 50 a 60 mil novas empresas por mês no período recente, quando comparado a um período pré-pandêmico. E a gente atribui muito esse sucesso, esse processo de geração de empresas, justamente por todas as facilitações que têm acontecido, tanto para a criação das empresas, para o registro, para o licenciamento, quanto para a própria operação da empresa em si. O tempo para se abrir uma empresa no Brasil, que é um conceito muito levado em conta pelo Banco Mundial, no Doing Business, fazendo negócio, a gente vai falar mais para frente um pouco sobre esse relatório e também para mostrar para os investidores estrangeiros que o Brasil está fazendo dever de casa. Essa questão é muito levada em conta e houve uma queda acentuada nos últimos quatro anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse tempo e dessa queda nesse período de 19 para os dias atuais, no caso, o quadrimestre que se encerrou em agosto deste ano. Quando a gente olha o número, o tempo médio para a criação de empresas em 2019, esse tempo estava em torno de cinco a seis dias. Já foi uma redução importante quando a gente olha para trás, que isso aí poderia levar semanas. Hoje em dia, a gente atingiu agora a marca de 23 horas. É o tempo médio para a abertura de empresas. Em agosto. Em agosto. Em agosto. Em agosto, tempo médio para a abertura de uma empresa no Brasil. A meta do governo era chegar nessa marca até o final do ano. Então, a gente conseguiu antecipar e aí foi todo o trabalho da equipe do governo digital, junto com o SEBRAE, junto com a Receita Federal, com as secretarias estaduais de fazenda para a gente chegar nesse número de 23 horas. Tem outro ponto importante. Hoje, 23 horas é a média, sendo que quase 70% dessas empresas criadas, elas são criadas com menos de um dia. Além disso, você tem diferenças regionais que são interessantes. Quando você olha, por exemplo, qual é o estado hoje em dia com menor tempo médio para a geração de empresas? O estado de Sergipe, que são 10 horas. Então, uma empresa em média em Sergipe é criada em 10 horas. Quando a gente olha para as capitais Recife, ela gera uma empresa em média em apenas 3 horas. Isso é um número realmente extremamente animador para a gente. Quando a gente vai para Aracaju, esse número é de 5 horas. Então, essas são as duas capitais que têm o menor tempo de criação de empre... para você criar uma empresa hoje em dia. Agora, é importante esse ponto também do tempo de criação de empresa, porque ele... para a gente chegar nessa marca, você teve todo um processo aí de facilitação regulatória, que não foi um ato isolado. Então, a gente teve primeiro o marco legal, desculpa, o marco de melhoria do ambiente de negócios, que foi a medida provisória agora de 2021. Antes disso, a gente teve a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica, ela traz a definição do que a gente chama de atividade de baixo risco. Então, você identifica em torno de 300 atividades que, para entrar em operação, você não precisa passar pelo processo de alvaraz. Então, isso traz uma celeridade muito importante para a empresa começar a funcionar. E nem licenciamento ambiental também, é isso? Os três licenciamentos que você tem aí, a waiver, a não necessidade de você passar pelo processo, são justamente o licenciamento ambiental, autorização do corpo de bombeiros e da Anvisa. Para essas 300 atividades, dado o seu baixíssimo risco, atividades digitais, por exemplo, a empresa não precisa passar pelo processo de licenciamento, ela já pode começar a operacionalizar, a sua operação quase de imediato. A Lei de Liberdade Econômica de 2019. A Lei de Liberdade Econômica de 2019, ela define essas atividades de baixo risco. A medida provisória de melhoria no ambiente de negócio, a 2021, ela traz aí também um novo conjunto de atividades, que são as atividades de médio risco, que também tem um processo salary de licenciamento. A diferença é que, no caso de médio risco, você precisa da declaração do empresário, que realmente ele não apresenta qualquer risco nas suas atividades, mas ainda assim você tem uma celeridade grande. Então, isso foi um complemento para a Lei da Liberdade Econômica, que veio na medida provisória aí de melhoria do ambiente de negócio. A gente olha, Lei da Liberdade Econômica, medida provisória de melhoria do ambiente de negócios e a Lei de Assinatura Digital, foram três medidas, que cada uma compondo aí esse conjunto de ações, para justamente a gente chegar nessas 23 horas. A Lei da Assinatura Digital dispensa a questão do cartório, é isso? Exatamente, exatamente, Paulo. A gente vê isso também como um marco importante, porque ele reduz custo justamente para o empresário constituir a empresa. Então, antigamente, o empresário tinha um custo da hora dele, que é custosa, é a hora que ele poderia estar produzindo, estar empreendendo. Então, ele precisa do cartório para fazer a autenticação de documento, para fazer reconhecimento de firma e, a partir de agora, ele pode fazer isso totalmente de forma digital, do conforto da sua casa, gratuitamente, utilizando a assinatura avançada. Secretário, a gente está ali para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para a gente retomar no segundo bloco, o senhor já desenvolvendo ela. Nós temos a tecnologia 5G, que está se disseminando pelo país. Agora, nesse mês de outubro, ela atingiu todas as capitais brasileiras. E eu gostaria de saber qual vai ser o impacto da tecnologia 5G para as micro e pequenas empresas no país, mas o senhor responde daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O nosso convidado é o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta, o entrevistado é o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Então, vamos retomar com essa questão que eu deixei para o senhor no final do primeiro bloco. O impacto da tecnologia 5G para as micro e pequenas empresas no país. Bom, a gente teve o leilão do 5G, foi realmente mais um grande avanço em termos de infraestrutura do país. Só que lembrando que a gente monitora os investimentos previstos em todos esses leilões e concessões de investimento em infraestrutura, óleo e gás que estão acontecendo. E hoje em dia a gente já tem uma, já contratados 925 bilhões de reais de novos investimentos previstos para os próximos 10 anos. Esse é um número extremamente expressivo. Além disso, a gente tem projetos em estado avançado de estudo para investimentos novos da ordem de 370 bi. Então, nós estamos falando aí de um tri, um tri 400 bilhões de novos investimentos que o Brasil espera. 5G está nesse rol. Como você comentou muito bem, os 27 capitais brasileiros já chegaram a ter acesso ao 5G já agora em outubro. Agora, do ponto de vista da micro e pequena empresa, a gente vê isso com uma super oportunidade. Há a previsão, obviamente, de uma demanda grande por inovação e desenvolvimento de software justamente para essa tecnologia. A estimativa que a gente tem é que essa demanda, por exemplo, gerada para o setor de software vai estar da ordem de 101 bilhões até 2030. Isso aí é a demanda que vai ser trazida aqui para a cadeia produtiva de software, de tecnologia para atender ao 5G. Além disso, do ponto de vista de ganho de produtividade, redução de custo para a indústria nacional como um todo, para todo o setor produtivo, algumas estimativas que a gente está tendo são da ordem de 590 bilhões por ano. Então, esse é o impacto que o 5G pode trazer do ponto de vista de automação industrial, do ponto de vista de acompanhamento de processo de forma remota, do ponto de vista de veículos não tripulados, como é o caso dos drones. Então, tudo isso a gente está enxergando como uma super oportunidade de fato para o setor produtivo como um todo, mas a gente vê uma ótima oportunidade das micro e pequenas empresas se inserirem nesse arcabouço. Aproveitando o gancho do 5G e também essa questão das micro e pequenas empresas, pelo menos três conceitos estão muito ligados ao desenvolvimento desses arranjos produtivos. Inovação, tecnologia e pesquisa em desenvolvimento. Eu vejo que a Secretaria dos Senhores, secretarias associadas ali no âmbito do Ministério da Economia, trabalham muito com isso. Tem uma Secretaria específica para inovação. Essas três áreas são muito trabalhadas ali? no Ministério e chegam aos microempedidores individuais no país? Paulo, a gente tem várias ações nessa frente inovação. Eu acho que é importante destacar, por exemplo, do ponto de vista regulatório, o marco das startups que foi sancionado em julho de 2021, julho do ano passado, entrou em vigor em agosto. Então, esse marco a gente vê como uma grande revolução para esse tipo de segmento. A gente define, a lei traz a definição do que é uma startup. A startup é definida como uma empresa de faturamento de até 16 milhões anuais, com um tempo de vida de menos de, no máximo, 10 anos. Então, isso a gente já tem uma delimitação clara de startups. A gente vê esse ecossistema como muito, muito, assim, muito vibrante. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem em torno de 22.300 startups, mas esse número é interessante não só pelo número em si das startups existentes hoje, mas pela dinâmica de crescimento dos últimos anos. Em 2018, o Brasil tinha em torno de 10 mil startups, comparado às 22.300 que a gente tem hoje. Ano passado, 2021, o Brasil tinha 14 mil startups. Então, a gente criou, de 2021 para 2020, já, à luz do novo marco, 8 mil startups. Além disso, a gente tem, isso do ponto de vista regulatório, eu acho que a lei ela traz vários avanços e vários instrumentos que vão fomentar de forma bastante eficaz esse crescimento das startups. Mas a gente tem políticas públicas específicas para as startups. Notadamente, a gente tem o que a gente chama de Inovativa Hub, que é a política lá da Secretaria, lá do Ministério da Economia. E o Inovativa Hub é um processo de aceleração de startups. A gente traz aí maior conhecimento, a gente tira dúvidas, traz orientações. E até hoje, já conseguimos acelerar 2.800 startups nesse projeto Inovativa Hub. Então, sim, a gente tem uma atuação bastante intensa para a inovação e olhando muito para as startups atualmente. Alguns conceitos são colocados na mesa quando a gente fala de micro e pequenas empresas. Na verdade, quando a gente fala do capitalismo como um todo, que é a questão da resiliência, produtividade, competitividade, criatividade. Esses conceitos, que são conceitos atuais do mundo do trabalho, do mundo corporativo, estão inseridos nas micro e pequenas empresas no país? Pela interlocução que o senhor tem com esses arranjos produtivos? Sim, bastante. Assim, cada vez mais tem havido políticas, ações específicas para você aumentar a produtividade desse segmento. Vou trazer alguns exemplos. Primeiro, você tem o Sebrae Tech, que já é uma iniciativa que tem acontecido há vários anos por parte do Sebrae. O Sebrae tem sido extremamente atuante, tem feito um excelente trabalho nessa frente. E agora a gente tem o que a gente chama de Projeto Brasil Mais. O Projeto Brasil Mais é uma iniciativa que envolve tanto o Ministério da Economia, a BDI, BNDES, Senai e o Sebrae. Atualmente, a gente já chegou agora em outubro, chegamos a mais de 100 mil empresas atendidas pelo programa Brasil Mais. Interessante comentar que quando a gente mensura os impactos do Brasil Mais sobre as empresas que tiveram acesso ao programa, a gente vê um incremento em torno de 8% no faturamento dessas empresas. Uma empresa que faturava, digamos, 100 mil reais, ela passa a faturar 108 mil ganhos reais acima da inflação. Além disso, o ganho de produtividade desse segmento está em torno de 22%. Então, realmente, são números muito animadores e a gente, inclusive, aconselha o empreendedor que está em casa, que está nos ouvindo, a procurar o Sebrae, seja via internet, seja via os pontos de atendimento que o Sebrae tem no Brasil inteiro, para justamente aderir a esses programas e ter acesso a toda essa política que está sendo super bem sucedida pelos números que nós temos mensurados. A gente fez um raio-x aqui das micro e pequenas empresas no país, dos microempreendedores individuais também, e viu que eles são fundamentais para a economia brasileira. Mas talvez faltou um dado da gente citar. Esses arranjos produtivos atingem 86 milhões de brasileiros, é isso? Beneficiam? A gente tem a estimativa que em torno de 86 milhões de brasileiros são beneficiados diretamente pelas micro e pequenas empresas. Mas, certamente, esse número pode ser bem maior quando você entende que praticamente a micro e pequena empresa está em tudo, desde o provimento de serviços, provimento de insumos, inclusive para as grandes empresas, quanto no atendimento de serviços, no comércio para a população em geral. O Ministério da Economia revisou algumas vezes o crescimento da economia para 2022 e a última estimativa é um crescimento de 3%. O Banco Mundial, nesse mês de outubro, também fez uma revisão do crescimento do PIB brasileiro para 2,5% em 2022. Essas mudanças todas e esse apoio do Estado, que acaba sendo um indutor de políticas públicas no Brasil, já está tendo reflexo no crescimento da economia brasileira em 2022 e também terá para os próximos anos, como é que o senhor vê a importância disso e a participação das micro e pequenas empresas nessas revisões e no crescimento econômico do Brasil? Bom, do ponto de vista de política econômica, a gente tem muito claramente o binômio austeridade fiscal e melhoria do ambiente de negócio. Do ponto de vista da austeridade fiscal, hoje em dia o governo, ele gasta em torno, o gasto total do governo em relação ao PIB está em torno de 18,9%, quanto em 2019, esse número é 19,5%. Então, houve uma redução do gasto total do governo em relação ao PIB. A gente já teve aqui os números do Tesouro, mostram o superávit primário depois de muitos anos. Hoje, o número de julho chega a 50, em torno de 53, 54 bilhões de superávit das contas positivas do governo. Então, isso no pilar, a austeridade fiscal que a gente tem se preocupado em cumprir de maneira bastante rigorosa. Do lado de melhoria do ambiente de negócios, foram inúmeras medidas. Eu tinha na cabeça dezenas... O senhor citou algumas aqui, né? A gente citou algumas aqui, eu achava que eram em torno de dezenas, a gente está fazendo um levantamento, neste momento estamos fechando esse levantamento na minha secretaria, lá na CPEC. Quando a gente olha só a CPEC e a gente fez um levantamento de quais medidas a CPEC, nas quais a medida a CPEC trabalhou. E a gente chegou a um número de 330 modernizações de regulamento, de regulação para a economia como um todo. 330. Então, esse é um número bastante expressivo. Então, a gente acredita que... E aí a gente entra, lei do gás, novo marco do gás, marco de ferrovias, marco de garantias, são inúmeros. A questão da assinatura digital, lei da liberdade econômica, MP da melhoria do ambiente de negócio. Então, isso aí a gente chega aí no 330. Mas aí a gente não está incluindo apenas as medidas legislativas, como também as medidas infralegais. Então, pois bem, então quando a gente vê esse cenário, a gente acredita que isso já tem se rebatido no crescimento da economia. Lembrando que no começo do ano, vários bancos de investimento e vários atores do mercado estavam precificando o Brasil, um crescimento próximo de zero ou até negativo. Já estamos em 2,7. Nas últimas 14 semanas, consistentemente... Houve aumentos significativos. Consistentes por 14 semanas. Pelo boletim Focus do Banco Central. Exatamente. No caso da inflação, a gente tem também 14 semanas de revisões, mas inflação para baixo. O último número que a gente viu, revisão para 2022, está em torno de 5,74%. Então, a gente acredita que isso já seja o reflexo de todas essas mudanças nos arco bolso regulatórios que têm sido implementados aí pelo governo. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar ainda esse ano para atualizar a gente sobre as micro e pequenas empresas no país. Muito obrigado, Paulo. Eu conversei com o secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Iwata. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia. E o Brasil continua em Pauta, aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em Pauta, aqui na TV Brasil.